Senhor presidente, senhores deputados, galeria, imprensa. Senhor presidente, eu venho registrar aqui que ontem tivemos em Brasília a convite também do senador João Alberto para participarmos de uma audiência no Senado Federal, na presidência do Senado, com o ministro da Integração Nacional, Antônio Pádua, que é o ministro responsável pelo governo federal de dar toda a assistência a essa questão dos desabrigados pelo aumento do nível dos rios no Maranhão. A bancada federal, inclusive, já teve com o ministro, também reivindicando. E ontem, juntamente com o senador João Alberto, nós tivemos, mais uma vez, reivindicamos que o Ministério da Integração Nacional venha dar o apoio necessário para dar as condições mínimas de dignidade ao povo do Maranhão nesse momento de dificuldade, nesse momento que o Maranhão tem sido atingido de uma forma muito agressiva pelas chuvas e que tem causado um grande transtorno em todo o Estado. E aí, na nossa região, ali, do Médio Mealim, tratamos também da problemática do município de Pedreiras, de Trisidela, de São Luís Gonzaga também, que também já foi atingida fortemente pelas chuvas, por Coroatá. e Bacabal, que, mais uma vez, retratamos a situação de abandono que a cidade se encontra. Bacabal é uma cidade que você não consegue dar um passo, deputado Paulo Neto, sem ter que cair num buraco ou na lama. E com esse aumento das chuvas e o aumento do nível do Rio Mealim, tem causado um grande transtorno a toda a população. Demonstramos ao ministro exatamente a necessidade de uma atitude urgente por parte do governo federal, no sentido de dar um suporte a isso. E, para surpresa nossa, deputado Edivaldo Holanda, o ministro Antônio de Padua disse que cerca de dez municípios já decretaram emergência no Estado do Maranhão. Mas, para espanto nosso, o município de Bacabal ainda não decretou a emergência. Nós já temos cerca de mais de 800 pessoas desabrigadas e que estão sendo abrigadas de forma desumana por parte da Prefeitura de Bacabal. Num ambiente que eu já mostrei aqui as fotos, mostrei os vídeos, declarações delas que não tem água, não tem alimentação, não tem colchão, não tem médico, não tem medicação. E hoje, a informação que nós temos, deputado Vinícius Louro, é que o rio voltou a aumentar o volume de água. O nível aumentou. E, com isso, causou mais desabrigados também na cidade de Bacabal. Mas, ontem, com o ministro, ficou acertado, junto com o senador João Alberto, que Bacabal, mesmo não decretando emergência por irresponsabilidade do prefeito Zé Vieira, Bacabal será o ponto de apoio de todas as ações que o Ministério da Integração Nacional, com a Defesa Civil Nacional, venha a fazer na região, para atender toda essa demanda. Então, foi uma audiência extremamente proveitosa e que trouxe um certo alento para que a gente possa atender de forma digna a população da região do Médio Maranhão, a população do Maranhão, que estão sendo atingidas por essas enchentes, para que a gente possa dar o mínimo de assistência para que elas possam passar esse momento tão difícil na vida delas. Então, senhor presidente, e um ponto também fundamental, deputado Vinícius Louro, é que tratamos com o ministro o problema da barragem do Rio Flores, que não existe um funcionário, não existe nenhuma informação oficial a respeito da situação que a barragem se encontra. E, para surpresa nossa, deputado Vinícius, até o ministro não sabia dar muitas informações em relação a essa situação. E demonstramos a ele toda essa situação de preocupação também com a barragem do Rio Flores, porque se a barragem sangrar ou abrir uma comporta, será tragédia na certa, deputado Edson Valdonado. Porque o volume aumentará de uma forma assustadora que poderá trazer um prejuízo muito maior do que nós estamos sofrendo até hoje. Então, senhor presidente, eu fico feliz de ter participado ontem em Brasília dessa reunião com o ministro da Integração Nacional, junto com o senador João Alberto, para que a gente possa unir as nossas forças no sentido de lutarmos por melhorias para essa população que tem sofrido drasticamente com essas enchentes. E que a gente precisa, de todas as formas, dar o mínimo de dignidade nesse momento tão difícil dessas famílias. Muito obrigado, senhor presidente.